Fala galera do Saudações Tricolores, Felipe Ferranari. Nesse vídeo você vai ficar sabendo de tudo sobre o empréstimo do Caio Paulista para o São Paulo. O Fluminense vai receber uma grana e também tem uma opção de compra com valor fixado no contrato. Os números do Caio Paulista também no Fluminense nos últimos anos. Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar pra geral, pra galera Tricolor. Só vem! Bem, Caio Paulista indo para o São Paulo, já tudo certo. Quem deu primeiro essa informação foi o jornalista Venê Casagrante do dia e também foi confirmada logo depois pela reportagem do Saudações Tricolores. R$ 500 mil, esse é o valor que o Fluminense vai receber apenas por esse empréstimo. E o Fluminense também conseguiu colocar uma opção de compra ali fixada no contrato de 3,5 milhões de euros. Daí cerca de 20 milhões de reais. Pouco menos de 20 milhões de reais. Lembrando que o Caio Paulista foi comprado em 2021, em setembro de 2021, por 1,5 milhões de dólares. Ali na época cerca de 7,9 milhões de reais. Logo, a opção de compra do Caio Paulista nesse contrato do São Paulo, aí tá mais que o dobro do que o Fluminense comprou. É claro, na época o Fluminense comprou 50% dos direitos do jogador. E nessa opção de compra tá 80% dos direitos. Então, claro, tem a parte do jogador, do agente, sempre tem essa racha, essa parcela aí pra cada clube. Enfim, o Caio Paulista, gente, que é um moleque de xerém. Não sei se vocês lembram, né? Ele foi um moleque de xerém. Ainda é um moleque de xerém, né? Mas tava na base do Fluminense, categoria de base. E aí foi dispensado, foi pro Havaí. E aí depois, em 2020, voltou para o Fluminense. Em 2020, ele fez 32 jogos com a camisa do Fluminense. Aí você pode ver os números agora aí nessa arte, feita pela produção do ST. Em 2021, também aí passou a casa dos 40 jogos. Aí, em 2022, também fazendo mais de 40 jogos, você vê que os números não são tão altos, né? 4 gols, 3 assistências em uma temporada. Enfim, 3 gols na outra temporada. Ao todo, ele somou 122 jogos com 9 gols e 8 assistências. Lembrando que apenas em 2022, no ano passado, com o Fernando Diniz, claro, que ele jogou como lateral esquerdo. Ele é atacante de origem, ele é ponto esquerdo de origem. Então, o Caio Paulista provavelmente vai chegar no São Paulo. Lembrando, isso foi exclusivo do ST. Foi um pedido exclusivo do treinador Rogério Senne. O Caio Paulista tá indo para o São Paulo porque o Rogério Senne, treinador do São Paulo, pediu para que ele fosse. E o Fluminense também não pretendia utilizar o Caio Paulista nessa temporada. Ele também não goza de tanto prestígio com a torcida tricolor, é verdade. Já há um bom tempo, né? Mesmo sendo titular em boa parte da temporada do ano passado. Teve a contratação do Jorge, lateral esquerdo. Então, é natural que ele perdesse um pouco mais de espaço. A gente espera que o Jorge seja titular. O Caio Paulista, nesse início de temporada, improvisado no lateral esquerdo, tá indo bem. Enfim. Então, a gente aí... O Cri Silva, tanto o Cri Silva quanto o Caio Paulista, o Fluminense não conta mais com eles para 2023. O Caio Paulista, o Cri Silva segue procurando o clube e agora o Caio Paulista se acertando com o São Paulo. É um empresário... Eu ouvi muita gente comentar nas redes sociais, né, rapaz? O Caio Paulista conseguindo ir de um time grande para outro time grande. É o empresário... O empresário dele é o Eduardo Urã, né? Tem muitos jogadores. É um empresário de nome aí no mercado e conseguiu fazer essa boa transferência. Que eu acho que vai ser um bom empréstimo. Tanto para o Fluminense quanto para o Caio Paulista. Porque acredito que ele vai ter mais chances no São Paulo em 2023. A gente acha, né? Pelo menos eu acho, na minha opinião. Que é improvável o São Paulo exercer essa opção de compra, mas quem sabe, né? Vai que o Caio Paulista arrebenta em 2023 com o São Paulo, na lateral esquerda. E aí o São Paulo decida comprar o Caio Paulista por 3,5 milhões de euros. Como eu disse, pouco menos de 20 milhões de reais. Bem, eu trouxe os números do Caio Paulista. E é importante falar também... Assim, a gente está falando aqui do Caio Paulista. Ele sempre foi muito criticado pela torcida. Ele teve uma boa... Boas participações ali na Libertadores 2021. Não sei se vocês lembram. Chegou a fazer gol no River Plate. Fez gol também no Santa Fe. Naquela virada por dois anos no Maracanã. Quando ainda estava sem público, né? Durante a pandemia. Então foi um jogador, nesses anos que, com diferentes técnicos, ainda foi, se não titular, foi colocado muitas vezes para jogar. Tecnos como o Daí, como o Roger, como o próprio Fernando Diniz, que eu acho que é esse que teve mais sequência. Então, assim, é um jogador... Estou falando aqui que é um jogador ruim, tá, gente? Estou falando isso. Eu acho que ele seria titular em alguns times da Série A. Mas agora, de alto escalão, de alto nível, para um time que quer ser campeão da Libertadores, que vai disputar a Libertadores, a Copa do Brasil e um time grande como o Fluminense, eu não acho que o Caio Paulista é um nome, mesmo até para compor o elenco. E aí, ele pode ser o nome, talvez, para outros times da Série A, como eu disse. Acho que ele, enfim, tem físico, é rápido, é muito bom. Até, praticamente, ali, ele consegue marcar bem para defender, apesar de deixar alguns espaços também como lateral, até porque ele é atacante. Mas, enfim, não sei se vocês lembram até, acho que ele... Acho que não, tenho certeza. Ele fez o gol, o primeiro gol dele, um profissional. Você vê, cara, ele tem 24 anos e ele tem 9 gols. 24 anos, 9 gols e 8 assistências, é pouco, né, gente? É pouco para um jogador de alto nível. É muito pouco. Então, assim, acho que foi um bom negócio do Fluminense, para não dizer um ótimo negócio. Conseguiu emprestar, conseguiu ganhar uma graninha, né? 500 mil para a gente, meio milhão para a gente, é muita coisa. Para o Fluminense, nem tanto, né? É um... Talvez o salário de um cara ali que ganha bem, talvez do Felipe Melo, por exemplo, que ganha por aí. Então, é... Mas, mesmo assim, o Fluminense fez um bom negócio, né? Fez um bom negócio, porque eu vinha falando aqui do Caio Paulista, né? O primeiro gol dele, um profissional, foi aos 22 anos. Não sei se vocês lembram daquele empate por 1x1, lá no Mineirão, contra o Atlético Mineiro. Inclusive, um golaço, né? Que ele bate, dominando o peito, bate de fora da área, a bola... O Everson nem consegue chegar na bola. Mas, depois disso, foram 8 gols só. É... Foram 9 gols e 8 assistências. Muito pouco, gente. Muito pouco para um jogador que pretende ser de alto nível, né? Que, assim, teria que ser de alto nível caso queira jogar no Fluminense. É... E também no São Paulo, acredito. O São Paulo é... Também é um time grande, um time com a torcida grande. Enfim, esses são os números do Caio Paulista nessas últimas temporadas. O Fluminense, como eu disse, tem 50% de dinheiro do jogador. E aí, essa opção de compra do São Paulo é de 3,5 milhões de euros por 80% dos direitos. E agora, o Caio Paulista já está indo para o São Paulo. Você pode perguntar, mas, fera, o Fluminense agora vai em busca de um lateral esquerdo? Não. Não acredito. Vai em busca de um atacante, de um ponta? Também não. Também não. O Fluminense, se for um mercado, mais uma vez, só em questão de oportunidade de mercado. E aí, para um cara, ou um segundo volante, tá? Ou, para fazer sombra ali do Martinelli, ou um cara para o lugar do Natan, que saiu, que seria o Vina, que acabou não vindo, né? Esse trocadilho. Mas que o Fluminense e o Diniz estão gostando dos meninos da base, que estão subindo, que o Agner joga naquela posição, o Arthur joga naquela posição. A gente vai vendo. Mas, por enquanto, o elenco é esse. Tá? O elenco é esse. Não posso dizer que tá fechado. Não posso dizer. Mas, por enquanto, o elenco é esse. Então, deixe seu like. Esse foi mais um vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta pra falar sobre as notícias do Flusão aqui no Saldações de Colôs. Deixe seu like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Não esqueça de comentar aqui. Fala o que você achou desse empréstimo. O que você achou do Caio Paulista indo pro São Paulo? Foi uma boa pro Fluminense? O que vocês acharam? Quem gosta do Caio Paulista? Quem não gosta do Caio Paulista? Comenta aqui embaixo no vídeo. Porque você sabe, Saldações Tricolores, aqui a informação é tricolor e a gente sempre vai buscar. Valeu e até a próxima.